Olá, olá! No Hyperdrive de hoje trago novidades sobre o universo aromatográfico da Marvel e Game of Thrones. Se você não tá cansado de falar sobre isso ainda, a gente tem uma notícia aqui pra você. Então vamos começar falando de Game of Thrones. Sabe por quê? Porque a maior parte da audiência dos Estados Unidos gostou do fim da série. Então se você é uma das pessoas que não gostou, você tá errado. Mentira, tô brincando. O Hollywood Reporter fez uma parceria com uma empresa chamada Morning Consult e eles fizeram uma pesquisa com o público americano perguntando o que eles acharam do final de Game of Thrones. E aí os resultados que eles tiveram, eles entrevistaram 2.201 adultos de diferentes idades, gêneros e etnias. E aí 26% dessas pessoas gostaram muito do final, 37% gostou um pouco, 24% não gostou muito e 10% não gostou nada. Se você tivesse que dar uma opinião, qual seria? Você estaria no primeiro grupo, no que gostou muito, no que gostou mais ou menos, no que não gostou muito ou que não gostou nada? Escreve aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar também que esse último episódio chamado The Iron Throne quebrou os recordes de audiência da HBO, tá atingindo números que ela nunca tinha chegado antes, mas ao mesmo tempo também tem um grupo grande de pessoas na internet que quer que a última temporada seja refeita. O que vão levar em consideração é uma idiotice, não é mesmo? Isso não acontece. Ninguém vai refazer, a não ser que seja daqui a 10 anos. Sei lá, não faz sentido refazer. Enfim, é isso. Escreve aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o final da última temporada de Game of Thrones, sobre o final da série inteira. E aí outra novidade interessante que saiu essa semana também foi sobre o filme de Uncharted, que é um jogo muito querido por várias pessoas aí. Eu gosto muito de Uncharted também. E aí saiu uma novidade dizendo que o filme tá em fase avançada de desenvolvimento. Quem revelou isso foi o Tony Vinciquera, que é o CEO da Sony Pictures Entertainment. Ele deu uma entrevista pra um site chamado HITC, dizendo que o negócio já tá acontecendo e que as coisas tão sendo feitas, assim. Eles tão trabalhando nesse filme, mas ele não deu mais nenhum detalhe sobre isso. Vale lembrar que o filme já mudou de diretor duas vezes. Ele primeiro ia ser dirigido pelo David O. Russell, em 2011, e depois ele mudou pro Sean Levi, em 2018. E aí agora ele tá nas mãos de um cara chamado Dan Tretchenberg, que dirigiu Rua Cloverfield 10. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, é só procurar o link que tá aqui embaixo na descrição. E vale lembrar que o Tom Holland vai interpretar o Nathan Drake, porque o filme vai focar num jovem Nathan Drake, antes dos acontecimentos de Golden Abbey. E aí os nossos amigos do Collider fizeram uma comparação muito bonita, mostrando lá em 2008 o primeiro voo do Homem de Ferro sozinho pelos céus, e aí dele voando com todos os amigos dele em 2023, em Vingadores Ultimato. E a foto é muito bonita porque ele não tá mais sozinho, definitivamente. Se você quiser ver com mais calma essa imagem, é só procurar o link que tá aqui embaixo na descrição. Me diz, você gosta do primeiro Homem de Ferro? Você já tá se sentindo nostálgico? Porque faz 10 anos que o filme saiu. 10 não, 11, porque já é 2019, olha só. 11 anos do primeiro Homem de Ferro. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você acha desse Homem de Ferro. Você gosta? Você não gosta? Por que você não gosta? Escreve, escreve. E aí uma novidade bem quentinha pra você é que a Revista Galileu tá com uma promoção imperdível pro Dia do Orgulho Nerd. Na verdade, a promoção vai durar a semana inteira do Orgulho Nerd. Quem acompanha aqui o Omelete vai ter um desconto incrível se você assinar a Revista Galileu. Mas não é só isso, não é só um desconto. Vai vir uma toalha também. Uma toalha maravilhosa, porque né? Dia do Orgulho Nerd, Dia da Toalha. Você precisa de uma toalha especial pra exatamente esse dia. O desconto é só pra quem assiste a gente aqui no Omelete Hiper Drive. E aí em vez de pagar 12 vezes de R$14, você vai pagar 12 vezes de R$12,90. É imperdível. Olha só essa toalha aqui maravilhosa. Então corre já pra garantir a sua, porque estoques são limitados. E você tem que ir rápido, rápido. Procura, o link tá aqui embaixo na descrição. E aí agora a gente vai falar aqui sobre o futuro do universo cinematográfico da Marvel pós-Vingadores Ultimato. O que acontece é que basicamente os Vingadores acabaram depois de Vingadores Ultimato. A gente não sabe se eles vão trazer o nome Vingadores de volta pra mais algum filme no futuro. Mas sai um rumor aqui que é muito interessante. Pode ser que eles introduzam os Supremos no universo cinematográfico da Marvel. É isso mesmo que você tá ouvindo. Os Supremos. Os Supremos, pra quem não sabe, é um grupo que foi desenvolvido nos quadrinhos que tem, entre outros personagens, Pantera Negra, a Capitã Marvel e o Espectro. Que ainda não foi introduzido no cinema, mas pode ser que seja no futuro. Não sabemos. Tem coisas vindo por aí muito interessantes. Vale lembrar que os Supremos, eles foram criados nos quadrinhos pra defender a Terra e suas realidades alternativas. Que, né, o multiverso que a gente descobriu aí que existe no Homem-Aranha, que a gente ainda não assistiu. Ou a gente descobriu que existe no Ultimato. No Ultimato tava tudo bem certo ainda, né? Pode ser que eles estabeleçam mais algumas coisas aí no Homem-Aranha Longe de Casa. A gente vai ter que esperar pra ver. O Homem-Aranha tá chegando por aí. Então, várias coisas ainda vão continuar se desenvolvendo pro universo cinematográfico da Marvel. Mas, é muito provável que esses dois personagens, que são a Capitã Marvel e o Pantera Negra, realmente liderem o próximo grupo que vai ser desenvolvido pra Marvel nos cinemas. O que que você acha disso? Tem algum outro personagem que você gostaria de ver? Escreve aqui embaixo nos comentários. Ah, e outra coisa. Vale lembrar que isso não serve só pros filmes também. Eles devem desenvolver séries. Então, o Disney Plus tá vindo por aí com várias possibilidades. Talvez, integrar ainda mais o cinema e a TV. A gente vai ter que esperar pra ver. Me diz aqui embaixo nos comentários o que que você acha de tudo isso. Um beijo e até amanhã. Tchau!